Vamos servir sim, eu não consigo nem tirar o negócio Ah, eu quero metade dessa metade, velho Arroba, não parece... Pera aí Pega essa metade aí Pera aí Bom, eu gosto muito do micro Muito, muito, muito Só que ele tá mais perto de mim no ranking, então eu torço pro Theo E o Theo, não é maldade Nesse ponto aí tem que ser neutro Self-interest, não Não tem que ser neutro Não tem Tá narrando o neutro Em minha defesa, não, é claro, não começou ainda Eu tô curtindo muito ver os Outsiders aí, só chegando e mandando muito bem, velho Muito nova Pois é, tem uma galera muito boa Ele, o E, o... O Elias tá jogando bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem Como chama o outro cara, tá bem? O Toreal, o Toreal jogou muito bem O Toreal jogou muito bem Pera, vamos matar isso aqui Não quero isso aqui Põe lá também, por favor, pra não deixar aqui na mesa Eu não consigo... Só pra não deixar nessa mesa Quer mais um pedaço? Pode pegar Quer um pedaço, já O queijo, eu tô peidando muito Então pode deixar aqui que eu mato Vou deixar aqui do seu lado Você não sentiu o cheirinho ali no set, velho? É, velho Eu não senti Ai, então beleza Eu senti o cheiro de espaguete Teve uma hora que foi muito espaguete Foi um ótimo set, claro Mas foi bom, foi bom Foi bom, foi muito bom Meu, é muito parecido com o Real com o Sonshite, velho Eu lembro de um... Eu senti muito isso Eu... Saco Só que no braço tá pior, né? Só que agora sim Tá pior Fui não, mas tá pior E o Fox tá bom Vai ser Então eu acho que ele é a mesma coisa É, eu acho que é a mesma coisa É pra aí mesmo Bom, começou, vamos lá Theo e Micro Eu não faço ideia como é essa matchup Eu já joguei com o Micro essa matchup Só que meu Greninja é um... Greninja que sai no random, sabe? Eu não pego esse negócio direito O Theo faz os play da hora Faz, acertou... Não acertou a Tipper, mas... Mandou uma mensagem ali Tem a aguinha Olha a pergunta Ele pega direto Ele é muito bom Eu gosto muito de ver ele jogando de Greninja Porque ele joga... Da hora Ele joga bonito Quando você acha que ele não te alcança mais Ele vai te alcançar de alguma forma Ele matou várias vezes Com os... Detilt, ferro, alguma coisa assim Que você parece que não vai pegar Mas pega Gente Assistam o Theo jogando Chama os amigos Chama todo mundo Vamos assistir o Theo jogando O cara novo na cena Segundo o camp dele E ele... Losers Semifinals Alguém escreveu Finals aqui Mas é Semifinals Ai, Losers Losers Semifinals Tá jogando muito Já tirou uns nomes aqui Já... Eu não vou porque meu irmão tá sujo, tá? Tem que colocar um Seminals Seminals Tem que separar esses Finals aí O Cristo, gente Peraí que tá... Ai... Alguém precisa de um óculos Bom... O Theo... Extraímos um pouco do jogo E... Tá bem na vantagem do Theo aí Eu não vi que acontecesse no segundo stock Mas... Vantagem confortável ali O kill percent pros dois Dentro do stage Backthrow ali do... Não vai matar Mas... Offstage Chegou na hora do edguard Tentando acertar o upb... O... O counter na granada Pra voltar pro stage fácil Tentou o dash grab Tocou um back air Back air matou na pontinha Pontinha, pontinha Pegou no bico da arma Eu fico feliz quando os top tier Chegam no final do torneio Que é assim que tem que ser Se não tem uma coisa errada No torneio Exato Se chegasse um Ganondorf Contra um... Ganondorf? Contra um Ganondorf E aí você fala Ué, o que que é essa cena dos caras? Ia ser meio perturbador Ia ser legal Não me entenda mal Só que você ia ficar Ué, por que que essa cena é assim? Eu ia gritar Cada Doriar que desce Fazer um side de Ganondito Hum... Belo roller Virou um jogo Just Like That É um boneco muito de explosão Então se você tá muito Na frente Fica confortável Ele vai sentar em você Ele vai bater em você Então tem que ficar muito esperto Não pode Dormir na vantagem Contra esse boneco aí O Theo desesperando Dando o dare ali Eu acho que o Theo Ele decide muito bem O que ele vai fazer Mas às vezes ele Upthrow não vai matar ainda? Não, não jogou upthrow Ele fica com um pouco de dificuldade Quando ele tá atrás Quando ele tá muito atrás É O Pierre não tirou A última stock Deu uma dodge pra fora Ou não Não tecou Tá morto Excelente De repente De repente tava muito IV O jogo tava perdendo Virou É Isso me pareceu muito Experiência de campeonato É Com certeza Eu consegui adaptar no meio do set E manter a cabeça Sabe É loser semi-final Manter a cabeça E ir pra frente Saber o que tá dando certo O que tá dando errado Got a game pet Got a game pet A gente vai ser banido por direitos autorais Ops É isso aí gente Muito obrigado por assistir O Graninja Loucura loucura Aí é um a zero Melhor de três Famoso eterno melhor de três Bom Final Ah é o stage do Graninja Só que se bem que o Inkling tem essas Esses Twitter combo Esses Twitter combo dele Exatamente Ô louco Jab pra jab É Eu sinto que ele Ele para de dar o jab E aí ele toma o jab Aconteceu isso comigo também Hum Tá tomando coisas Ih Pegou a granada ali Hum Voltou Ah o Micro não Era só esperar Não conseguiu punir Micro muito na vantagem agora Esse jogo começou Completamente diferente Nossa O Theo deve tá Abaladíssimo agora Eu estaria Eu estaria Eu acho Eu estaria Nem tô aí Eu ia dar uns taunt Assim É o que eu faço Tô muito abalado Eu tiro umas estoques E dou uns taunt Aí você se diverte Né É É É fã Tuando pau Vamos se divertir Aí Nossa O Micro tá pegando Todo o approach Nossa Meu Deus Agora ele foi pro Twitter combo Mas é assim Você tem que ir pro Twitter combo Eu sinto que o Theo Morreu por dentro Sabe Joe Joe Quando você Os caras estavam contra o Darby E aí você Existe E você perde o jogo Instantaneamente Você perde antes de acabar o jogo É Eu sinto que é isso Agora Não matou Caramba Porque ele desistiu por dentro Se ele estivesse Otero ainda Teria matado Sem dúvida O golpe é mais forte Quando você grita Caiu na bait Caiu na bait Cai nisso Espero que ele tenha acordado E recuperar as esperanças dele Gosto muito de ver ele jogando Eu quero ver mais Esse é o negócio do Theo Acerto tudo Olha A vez dele fazer os Twitter combo Olha Twitter combo Não parou Zero a setenta Tomou o bear Errou ali O Micro não puniu Tentou de novo Muito arriscado Gostei Respeitei Agora tá fez De repente o jogo virou Tem que ser mais errado nisso Eu acho que a Smash não pega depois do Roller Inclusive Tem que ser pro Smash Talvez Pra pegar o pulo dele É É Situação ainda Aquela que o Inkling sofre pra matar Bom E Rage pro Greninja Né Fala gente Obrigado por vir Semana que vem Tamo aí de novo Obrigado pela presença O Backthrow vai matar Hitado É Parece que o Micro recuperou Ali o jogo O Theo Fez aquele setenta por cento Direto E parou E acertou Olha só É o famoso Parece que ele não tá na main range Mas ele me matou É exatamente isso Tô suave aqui Não vou fazer besteira Aí você morre É Só no Dirdodge Que ele não pega mais Ih Você tá morto Theo conseguiu trazer de volta O jogo De uma maneira incrível Parecido com o que o Micro fez Na primeira partida Vamos ver se Ele consegue trazer All the way Igual ao Micro fez Tentou Porcentagem eu acho que muito baixa Não sei se foi devagar Não o que aconteceu ali Uh Pegou a volta por cima Engraçado o Green Já volta o Micro baixa Mas ele tá tomando muita de guarda O Micro Errou a DI ali Quase que morreu Quase Tentou um counter de novo Não deu certo Situação de edguarde Foi por cima demais Vamos ser mandado pra fora de novo Momentos de tensão Acertou um DI pra fora É uma pena que seja melhor de 3 Foi um jogo incrível Muito bom Muito bom É Muito bom